Eu sei que eu tô devendo essa intro nova faz um tempão, então compra várias camisas pra ajudar no meu ganha-pão Pagar as contas não tá fácil, véi Por que que eu tô rindo? Mó triste Vamos encarar Yu-Gi-Oh! Jai-Gi! Agora sempre é hora Porque o jogo já começou Fala, galera! Pois bem, hoje trazendo pra vossas senhorias uma nova série no canal Era Yu-Gi-Oh! que vocês queriam, é Yu-Gi-Oh! que vocês vão ter Yu-Gi-Oh! GX Tag Force 3 é a nova série do Vocês se Lembra Dando continuidade a essa nossa série da franquia Tag Force Que por sinal, esse aqui é o último GX, tá? O Tag Force 4 já não é mais um GX, né? Mas olha aí, vamos começar esse jogo lindo e cheiroso Que sim, está em espanhol ainda mesmo que essa versão aqui Diferente das outras ROD em inglês Eu decidi deixar em espanhol por dois motivos Um, que eu gosto das brincadeiras com o nome gostoso E em inglês fica meio estranho, né? Porque a palavra também é em português E ela serve também pro espanhol, né? Acho que gostoso é gostoso em espanhol também Então acho que fica interessante Eu sei que gostoso é um xingamento em algum idioma, tá ligado? Porque sempre que eu vou criar algum personagem na série de Pokémon Pela Nintendo mesmo, né? Jogando pelo 3DS agora futuramente no Switch Quando eu coloco gostoso ele não permite esse apelido, tá ligado? Ele disse que tipo, é... é obsceno Eu não sei porquê, tá ligado? Mas tudo bem É oi-chi, mano! É oi-chi já parada Mas galera, vamos lá então Está aí o nosso gostoso lindo e cheiroso Ah, depois eu salvo dentro do jogo Eu não tenho muita necessidade de fazer isso agora Aqui é o menu do jogo, a gente tem duelo livre, menu deck É pra gente poder checar tudo bonitinho, tudo cheiroso E vamos lá então, vamos começar a nossa história Agora aqui vai ser a introdução do jogo com o diretor Shepard Ele vai basicamente falar pra gente de todos os acontecimentos da Sociedade da Luz E bababá, que alguns personagens, eles mudaram um pouco de ares, né? Inclusive até o Jaden comenta isso quando você escolhe ele como parceiro Ele diz que alguns personagens alteraram muito suas personalidades E começaram a refletir sobre quem são e o que vão fazer Depois da saga da Sociedade da Luz, né? E aqui vai ser toda a parte da Yubel E até a Alexis, por exemplo, quando você escolhe pra fazer parceria com ela Ela é até bastante grossa nesse jogo, né? Ela te acorda do tipo O que você tá fazendo aí dormindo ainda? Você realmente não presta pra nada Tipo, ela é bem seca, bem grossa, tá? Ela é até estranha, na verdade A Alexis, ela é durona, tá ligado? Mas tipo, não nesse aspecto Ela ainda também tem um coração bondoso, assim Então ela não parece tão cruel Mas nesse jogo ela é bem cruel, tá? Mas, whatever Aqui a gente tem a lista de personagens Uma diferença que eu preciso comentar com boas teorias É que diferente dos outros Tag Forces Aqui não são oito corações, tá? São quatro corações com cada personagem Cada coração, uma cena nova O que, obviamente, faz com que você queira zerar com todos eles, né? Eu não sei se eu vou zerar com todos, tá? Deixem nos comentários Se vocês queiram que essa série aqui tenha Zerando com todos os personagens Porque aqui vão ter várias grades, né? Vai ter eventos diferentes pra cada quatro corações Tem uma parte que o Jaden tá com o lance Caiu o Bell lá e tal Então os eventos são completamente diferentes E vai mudando, né? De acordo com a fase do personagem dentro da saga Que corresponde ao anime, né? Inclusive, esse jogo aqui Ele foi lançado na Europa E também nas Américas E a saga nunca tinha vindo pra cá na época, tá? Eu achava isso muito estranho A galera zerando o jogo Pra terminar de ver GX, né? Porque eu nunca tinha vindo Mas, galera, então Vamos escolher o menino Jaden E o nome pro nosso time aqui Vai ser... Eu acho que vai ser o mesmo dos outros Vou botar aqui, peraí Vou botar aqui Os... Eu adoro ser sexo, rapaz Agora deu Ah, meu Deus do céu Como eu amo o Tag Force, cara Só de ver esse quarto de novo Já dá mó alegria, velho Oi, Jaden Minha amiga Minha mina Vamos lá, então Vamos pegar as cartas do chão Que eu sou mundialmente conhecido Como o maior catador de cartas da minha rua Vamos lá, então Vamos dar uma zoeada aqui No nosso deck também Esse jogo aqui, inclusive Ele é o melhor Tag Force Pra deck inicial, cara Ele tem um deck inicial guerreiro E é bem bom Pra ser sincero com vocês Quer dizer, bem bom também Não dá pra dizer É bem bom, tá? Não, não é bem bom, tá? É ok Como é que eu vou fazer pra mudar aqui A posição das cartas? Que eu não lembro mais Aqui Então aqui Eu vou até deixar aqui em ataque A gente tem algumas cartas boas aqui Que eu vou acabar reaproveitando Porque como eu escolhi o Jaden Que pra mim Sendo sincero com vocês O Jaden é o personagem mais difícil De fazer duo nesse jogo Porque ele é Tag Force Então são duelos em duplas Eu acho que essa parte também é óbvia E o Jaden Ele é o mais complicado Porque ele usa deck Nels E não que o deck dele seja ruim Sabe? Tipo Tem várias cartas boas Ele tem Todos os necessários, né? O 2 Nels Black Panther O Morphin Jar E também tem Monstro que Renasce Tem Espada Luz Reveladora Então ele tem um monte de carta Que tá fora do Buster dele, tá ligado? Então é meio complicado De fazer um deck pra isso O deck Sendo sincero O deck de Nels pra mim Não é Eu não sou muito fã, tá ligado? Eu acho meio bosta Pra ser sincero Mas Eu acho um deck maneiro Eu acho um deck bonito, tá ligado? Mas vamos ver então Como é que a gente vai fazer Com o Jaden como parceiro Esperem que A gente vai perder bastante Sendo bem sincero com vocês Aqui não vai dar pra pegar, né? Tá, como eu falei Eu sou o maior catador aqui De carta do meu bairro Então nós vamos pegar carta Para um cacharola Aliás, esse jogo aqui Tem uma coisa interessante Que muda Como você começa nele Com cada personagem Que você escolhe Se eu começasse com o Alexis O Nova ficava bem aqui na frente Inclusive nesse jogo O Nova ele voltou a ser um bosta, tá? Ele era Ele tinha melhorado no 2, né? Ele tinha ficado bem forte Que a Konami provavelmente Tinha notado que a galera Usava pra fazer farm de GP com ele E acabou deixando ele forte de novo, né? Deu uma mega bufada nele Mas o Nova ele aparece Bem aqui na frente Aqui, ó Quando você escolhe a Alexis Então é aqui que você Acaba duelando com ele Nossa, eu nem sabia Que a carta aqui, tá? O faro do cara é maravilhoso, tá? E nem do Rodrigo Que eu tô falando, tá? Nossa, só faço piada boa, tá? O cara é inacreditável, tá? Pera aí Opa, essa carta é boa Pra poder... Hum, tem algumas cartas interessantes Aqui que eu vou acabar Colocando no deck, velho Porque aquela... Ô, farolzinho, seu lindo Quanto tempo, meu amado Como é que você tá? Miau Vamos lá, acariciar o quê? Eu vou acariciar o lomo Ele adora quando acariciar o lomo Aquecer o lomo Miau Não parece que ele gosta muito Droga! Agora só uma vez por dia, né? Opa, eu passei Aqui a mulher já está Aqui a toda listada Olá, Alexis Como é que você tá, mulher? Sei que a gente Está cotilhando Sobre mim De que sou uma antipática Ou algo assim Realmente crees que sou antipática? Jaden e tu Nomeria Não me dais essa impressão Vamos Como vem instantá-los Eu não sei o que ela tá falando Hablar comigo Eu não sei o que ela tá falando Eu não entendi o que ela falou Opa, tá rolando cachorro aqui Por bonitos Ou são gêmeos, na verdade, né? Só mudaram a cor do cabelo Parece ser um grupo idol masculino Mas olha Vamos pegar nossas cartinhas mentirosas Aqui é só porcaria, né? São os homens porcaria Que ninguém vai usar Mas whatever Tem mais uma coisa aqui escondidinha Você é louca, tio Que fareja as cartas Não adianta mudar a posição delas, não, Konami Agora a escada você tem que mudar a posição, tá rolando? Porque eu tenho um QI bem baixo Que eu não consigo subir uma escada, tá rolando? Eu acho que é a mesma porta, tá rolando? Não, não é Quero cartas, gosto de cartas Então o Nova nesse jogo aqui Ele voltou a ser um cocôzão Ele não é um cocôzão em relação ao primeiro jogo No primeiro jogo ele era um cocôzão bem mais fedoreto Agora ele é um cocôzão mais bonitinho Assim, com a gravatinha e tal Passou perfume Mas ele ainda é meio nojento Mas olha, a gente conseguiu algumas cartas boas ali Aquela magia Aquela trap que eu esqueci o nome lá Ela vai ser útil Porque a gente vai usar o gift do nosso deck E eu acho que esse aqui É o mesmo, esse aqui eu acho E o gift ele vai ser útil Porque ele faz a gente sacar carta Quando a gente tem um Nels no campo ou na mão Eu não lembro, tá rolando? E a cada uma que a gente saca A gente vai aumentando 500 Nos nossos life points Então, tipo Dá pra brincar um pouquinho Com essas traps que a gente acha no chão, né? Gente, a gente vai ter que se virar No começo do jogo, tá? Porque no começo do jogo A gente não tem nada, velho O Buster do Jaden é o único que tá aberto E o Buster dele é Com perdão da má palavra É um cu, né? É bem ruim Aqui junto A mesma coisa que aconteceu com o Tag Force 2 Eles mantiveram os minigames, tá? Então tem todos os minigames que tinham no 2 Ainda tem aqui Mas o número de corações tá reduzido, né? Então você não vai utilizar tanto eles assim E eles acrescentaram um novo Eu não lembro se eram 2 ou se eram 1, gente Eu vou lá na Store Ok, povo Eu já vim aqui na Store diretamente, tá? A gente tem aqui os Busters principais, né? De principiantes Que pra você liberar a sequência deles Você precisa fazer no mínimo 75% de cada um deles Aí você libera aqui do lado A sequência de cada um, né? Intermediários E depois aqui na ponta Você libera os de Expert, né? E a gente tem o Buster do Jaden Que é o principal que a gente vai comprar inicialmente Que vai dar pra gente as cartas Nels Que eu falei pra vossas senhorias Que é o que eu vou focar inicialmente Embora o deck vai ficar assim muito fraco, tá? Ele vai ficar muito fraco inicialmente Porque a gente vai precisar focar Nesses dois Busters aqui Depois, beleza? Então eu vou dar um corte pra vossas senhorias Eu vou ficar batalhando aqui na Store E assim que eu terminar Eu já mostro pra vocês o nosso novo deck Beleza? Então olha o corte Muitos meses depois Uou que bom, bonito, bom cheiroso Batalhei até Caiu o cu da bunda Rapaz, ganhamos 13 vezes Do menino Hiro aqui Que seria o nosso segundo nova, né? Que é bem fácil Aquele deck de inseto que ele tem E do nosso parça Damon Eu ganhei duas vezes também Então a gente conseguiu Um bom número de DPs iniciais aqui Tratinhos, pernetas De umas pirocudas Deliciosas Peras e muitos derivados E a gente vai poder comprar Algumas cartas novas Com a Dorot Inclusive eu já até comprei algumas E modifiquei o nosso deck, tá? O nome do deck ficou É Nels Entendeu o que? É nóis É o crime É Nels Então aqui ficou o nosso deck Que não é muito Nels Pra ser sincero, né? Ele vai ter que mudar muito ainda A gente tem dois Nels aqui Pra poder, né? Ter a principal força de ataque Eu coloquei os paraxinhos místicos Que a gente achou no chão Só consegui botar um do elemental Então tipo, tem várias cartas aqui Que na verdade eu vou ficar trocando, tá gente? Não vai ser muito útil Manter elas aqui no deck Sendo que eu vou precisar mesmo Daquele upgrade Junto com as cartas armadilhas E mágicas A nível expert, tá? Aqui as fusões Padrões, beleza? Aqui sai de nada E aqui eu troco Que seria O resto do nosso deck Que a gente tem Pra poder colocar, né? Então não ficou nada muito Excelente O mirabolante Mas depois de tanto duelo Eu consegui o coração com o Jaden já, né? E a gente nem foi pra aula No primeiro dia, tá, né? Inclusive eu vou fazer um duelinho aqui Com o Riro Pra poder mostrar pra vossas senhorias Como é que tá a situação Deste deck maravilhinha Eu vou fazer só eu Contra ele mesmo, tá? Ele não é um adversário Muito complicado de ganhar Na verdade é super mega IP simples Não vai servir Como nosso primeiro Grande duelo Com o nosso deck Eu até ia utilizar O deck guerreiro Mas eu acho que vocês sabem Como é que funciona, né? São decks iniciais Não tem muita graça De você duelar com ele Nada faz muito sentido Dentro do deck inicial, né? Então pede um pouco a graça E o dinamismo da coisa Mas, whatever Então aqui A gente vai agora Conhecer o nosso Parça Riro lindo e cheiroso E dá pra tirar alguma ideia De como é o Tag Force 3, né? O Tag Force 3, gente Ele acabou Deixando alguns minigames Do dois E acrescentou mais um Que é aquele Bow and Bread Bread and Ball Se eu não me engano Então o que? É pão e bola Então eles acrescentaram Esse minigame novo E acrescentaram Mais cartas também Esse jogo aqui Tem 3.500 cartas E tem acho que Se eu não me engano Três Busters novos, né? Incluindo aquele Crossroads of Chaos Que é um Buster real, né? É um Buster tipo de verdade Ele existe pra você comprar Numa banca, por exemplo Hoje em dia acho que não, né? Na verdade a maioria Dos Busters de Tag Force São reais, né? Mas tem sempre Aqueles fictícios Só pra poder encher linguiça Pra poder fazer sentido Com o jogo Eu vou colocar aqui Só pra tirar A floresta dele E como eu falei Pra vocês Eu não sou fã Desse deck, tá? Na verdade acho Esse deck Uma merda Então tipo Eu tô mais usando ele Porque não tem como Você fugir muito disso Quando é utilizar O Jaden, tá ligado? Como parceiro Então não tem muito O que fazer Eu já tenho outro aqui Eu vou pagar Só pra sacrificar Sacrificar Vamos sacrificar aqui Ele sacrifica lá E agora eu Eu ataco Puxa, Galaca É só pra ir diminuindo Pouco a pouco O HP dele, né? O LP Como eu diria Vulgo Então assim, ó Esse deck Ele tá totalmente inacabado, tá gente? Vai ter muita coisa Que eu vou precisar fazer nele E incluindo Deixem nos comentários Que vocês querem Que seja o próximo parceiro Na história Porque não demora muito Pra zerar com o personagem, tá? E eu não vou Não pretendo fazer Nenhum speedrun Como foi nesse episódio aqui Que eu já tô com um coração A gente nem foi pra aula ainda Mas já é louco O cara aqui é Muita habilidade Mas ainda assim Acho que é É válido Eu sei, eu sei Arabe, minha filha Eu tô ligado O que você vai fazer, meu amado Eu sei Não, não, não Vamos tirar aqui Pra eu tirar mais milzinho One guy Blocks Blocks Depois eu vou colocar o colibri aqui Porque Na verdade eu devia ter feito isso antes, né? Mas olha O maior problema É quando ele coloca essa carta em campo Que acaba demorando muito Pro Pro Duel acabar, né? Mas no final das contas Vai dar pra fazer numa boa Deixa eu pegar a main face 2 aqui Só pra colocar o controle No chão Alguma dessas cartas aqui Eu achei no chão mesmo, né? A gente achou no começo do jogo Então eu deixei elas no deck Porque A gente não tem coisa melhor Pra colocar mesmo Então eu sei que o deck Tá um cocô, tá? Não precisa deixar nos comentários Que o deck tá um cocô Eu sei quem tá um cocô Mas ele é o meu cocô Ele é o meu cocô cheiroso Deixa o meu cocô cheiroso Em paz Deixa eu colocar aqui Eu tenho que lembrar qual é efeito No colibri, eu não lembro não Acho que é de vida, né? Uma vez por tanto Durante a main face Você pode aumentar 500 pontos Pra cada carta Que seu adversário tem na mão Show 1500 pra nós Eu lembro Eu lembro Eu quero life points Pra não que era tão exagerado assim É igual o efeito normal Do padrão da carta, gente? Eu acho que é, né? Acho que o deck forest Não altera muito essas paradas Mas valeu Então Provavelmente essa série Ela vai zerar Eu vou zerar sim Com todos os personagens Mas eu queria que vocês Deixassem nos comentários Qual que vocês queriam Que fosse o próximo Embora Vocês podem também Opinar pra não ter Todos os personagens, tá? Deixa nos comentários A opinião de vocês Como eu falei São só 4 corações Mas eles tem uma Um peso diferente, né? Porque Os personagens evoluem De uma certa forma Então Isso altera O funcionamento do jogo Esse make aqui Eu não consegui fazer Absolutamente nada Esse é 800, meu parceiro Esse é quanto aqui? 800 também Então não tem problema A gente faz isso aqui Depois eu uso o efeito É a main phase 1 ou 2? Acho que é só a main phase 2 Eu poderia tomar o controle Do monstro dele, né? Mas é 800 E ele vai acabar colocando de novo Porque ele tem esse deck Que bota no topo, tá ligado? Principalmente quando ele começa A trazer aqueles mosquitos Mosquito 10 lá É um saco essa carta, tá ligado? Mas olha No problem Muito obrigado Seu hero S2 A gente já viu essa carta antes No Tag Force 2 Então eu vou ter que evoluir Bastante esse deck ainda Tá, gente? Mesmo com o jogo Acrescentando mais minigames E acrescentando mais cartas Eu vou focar principalmente No do nosso personagem Do nosso herói Porque até chegar No momento final do jogo É... É um pouco tenso Com o Jaden Então com o Jaden Principalmente Eu vou dar tipo Muito foco, sabe? Tipo Vou evoluir bastante ele Pra deixar o mais rápido possível O meu deck similar Eu acho que vai ser Meio difícil Porque tem cartas Ultra Mega Hiper raras Pra conseguir Eu sei que a gente consegue Pegar Heavy Storm Por exemplo No Feitiços Normais Tipo padrão Então eu acho que Não vai ser muito difícil Conseguir ela Mas o restante É bem complicado Tem muita carta Tem muita carta que eu vou precisar Vai aumentar de novo Não tem porque não, né? Ele não para de atacar Por causa disso Ok Vamos ganhar já, né? Não nesse turno Mas já tá facílimo Pra ganhar Então eu vou alterando O deck pouco a pouco E amanhã Eu já trago um novo episódio Pra Vossas Senhorias Ainda hoje Deve ter Jack Chan Que é um vídeo Que tá um tanto quanto Atrasado já, tá? Ele era pra ter saído No dia do Moonlighter Mas não deu É inacreditável Sempre que eu não vou gravar Alguma coisa Se você se lembra Sempre dá ruim, rapaz Não tô ligado Mas olha aí Vamos lá Vamos embora então Iniciando nossa linda série De Tag Force 3 Jogo maravilhido E cheiroso Já com um deck Mais ajeitadinho Mais bonitinho Mais fofo Mais cheiroso Não tenho muita necessidade De eu fazer isso Vou aumentar a nossa vida Porque, sei lá Me deu vontade Por que tem vindo Aquela magia lá Pra destruir Carta virada pra baixo Em uma defesa Mas olha aí Dá pra ganhar de qualquer jeito Um beijo na bunda Não tem problema Vai, vai, vai Vai, usa seu efeitinho Agora você explode Por favor Exploda Bum Eu pelo menos consegui utilizar Aqueles mosquitos lá A carta pra destruir ele Você precisa esperar os turnos Porque você vai destruir Mosquito e mosquito É um saco Mas olha aí Contadinho Bonitinho Senhor Hero Muito obrigado Pela sua presença E mais a derrota Meu parça Tamo junto Foi fácil Foi moleza Não dá pra perder pro senhor Ai, é perdido Meu Deus Tô bulinando, cara Tag Force Resume isso É o jogo Onde você bulina a pessoa Você escolhe um alvo E fica pra sempre Duelando com o coitado E o coitado é obrigado A duelar com você É uma tristeza É uma completa tristeza E eu vou ter que realmente Focar em vocês Parças Porque eu preciso De vossa senhoria Puta Eu não sei Eu faço isso Eu ia gastar demais Vai Dane-se Depois eu pego mais DP Vem pra nós Cartinhas lindas E cheirosas Me dá Me dá tudo Me dá tudo Nossa Marca que merda Marca que porcaria Oh Tá Pô Eu não vou conseguir usar nada Não dá pra aproveitar absolutamente nada Nossa senhora Que merda Tá ligado Pelo menos eu já devo ter Liberado aqui O próximo Buster Já, já liberei Aqui eu consegui quanto 71% É só passar de 70 Eu acho Então Já estamos agora Com trampas para expertos E vamos ver a trampa Para expertos 150 trampas para expertos E essa é a inflação Menina Dorothy Você não bota Olha que olhinho fofo Olha que kawaii Essa venha sem vergonha Roubando todo meu dinheiro É sempre assim Roubo meus girossauros Perneta tudo É um saco essa mulher Tá descontrolada Tá descontrolada Acabando com as minhas Deliciosas peras Opa Força e espelha Rapaz Para com isso Já começou a man Já pegamos uma ultra rara Do Buster Tá tem algumas coisas aqui Que eu posso tentar Mesclar no nosso deck Mas ficaria Para os próximos episódios Vamos para a aula Que eu acho que é meio interessante A gente seguir para a aula Eu acho que é um tanto quanto A Disa não deixa eu sair Então por causa da Disa A aula ficará para um próximo episódio Junto com o evento de coração Com o Jayden Bota porra Disa Não fica na frente mulher Deixa nos comentários aí Bota sua crítica para a Disa Mais uma né Pôr bonito Pôr cheiroso Espero que tenham gostado Desse nosso primeiro episódio Da nossa série Lili cheirosa De Tag Force 3 Se possível deixe seu gostei Em baixo Que ajuda muito Mas muito mesmo A sua avaliação positiva De mim se ajuda para o canal Um grande abraço A todos vocês Valeu Falou E até o meu próximo vídeo Comentado Obrigado Obrigado.